E mais cinco minutos, vamos girar com a informação, trazendo a participação do repórter Mirante Domingos Ribeiro, muito bom dia Domingos, bom trabalho pra você Alô Jorge, bom dia e bom dia amigos ouvintes do Ponto Final Uma ótima terça-feira pra todos nós, tempo bom na manhã desta terça-feira aqui na ilha Aqui na área policial, Jorge, os corpos que deram entrada aqui no Instituto Médico Legal Nas últimas horas, um procedente ali do residencial Renascer Aqui na zona rural de São Luís, aqui na região ali do Andiroba Ainda sem identificação, mas a vítima, aliás o indivíduo foi vítima de arma de fogo Já até solicitei lá pro comandante da área mais detalhes, mais informações a respeito deste homicídio Também Jorge, deu entrada aqui um corpo procedente de uma oficina de veículos ali no bairro do Maracanã Isso aqui foi um acidente de trabalho Segundo o que me informaram aqui, uma pessoa, um cidadão estava trabalhando lá E uma caixa de marcha caiu em cima dele, por conta disso ele faleceu O corpo deu entrada aqui no Instituto Médico Legal, ainda não tenho a identificação E agora há pouco, também já recebi aqui do IML Já até solicitei informações junto ao comandante lá da área Ali do 21º Batalhão, Jorge, de que um detento aí do sistema prisional Deu entrada na UPA do Maracanã, já em óbito, com ferimentos Então eu tô aguardando aqui mais detalhes desta situação Esse, o corpo deste detento ainda não chegou aqui no IML Está ainda lá pela UPA do Maracanã Aqui nas ruas, Jorge, ontem por volta, deixa eu ver esse horário aqui Foi por volta às 17h30 17h30 Quatro indivíduos, Jorge, assaltaram o ônibus aqui na área da Liberdade Área da Liberdade A polícia militar foi comunicada, foi atrás e conseguiu prender um dos quatro Identificado por Vitor Rodrigues Barros, nascido em 92 Com este elemento, a polícia apreendeu cinco celulares Recuperou cinco celulares, duas facas que estavam sendo utilizadas para o assalto E três bolsas com pertences Então a ocorrência diz o seguinte Que por volta das 17h40 Os PMs foram informados via CIOPS Que quatro indivíduos fizeram um roubo no coletivo Da linha Vicente Fialho Na altura do diamante Que de posto das informações repassadas Foi possível identificar um dos acusados Já chegando na Campoa Que ao ser abordado Estava com vários pertences das vítimas Como também uma faca supostamente utilizada no ato infracional Diante dos fatos Ele foi conduzido juntamente com os pertences das vítimas E apresentado no plantão das Cajazeiras Esse aqui foi no finalzinho da tarde de ontem No interior do estado, Jorge Na cidade de Moção Ontem, por volta das 23h30 A polícia prendeu um indivíduo lá Identificado por Lougas Mardoqueu Costa Morador da rua Campos Cardoso Vila Deputado João Silva Cidade de Moção Com este indivíduo A polícia encontrou uma pistola Ponto 40 Aliás, a pistola calibre 9mm 15 munições 9mm Um carregador para essa pistola 9mm Uma placa balística sem numeração Uma espingarda calibre 12 Com 4 munições E o rifle Puma Calibre 38 Então só de armas aí já vão 4 Todas de grosso calibre Uma pistola 9mm Uma espingarda calibre 12 E um rifle Puma calibre 38 E mais uma arma artesanal Calibre não identificado Jorge, então ele foi preso Num posto de gasolina Lá na cidade de Moção Depois que alguém denunciou A polícia que ele estava lá Com esse armamento todo A polícia foi até o local Encontrou o senhor Deixa eu ver o nome dele aqui O senhor Está aqui O senhor O senhor O senhor O senhor Com todo armamento Então ele foi preso Armamento apreendido E ele juntamente com o armamento Foram apresentados Na sétima delegacia regional Da cidade de Santo Inês Para os procedimentos legais Meu caro Jorge Aragão Ok, valeu Domingos Obrigado pela participação Está aí o repórter Emirante Domingos Ribeiro São 8 horas e 11 minutos